Arem, uma solução global para a tokenização dos ativos da União. Segurança, inovação e transparência. Bom, considerando o avanço tecnológico no dia a dia, nós precisamos de soluções ágeis e desburocratizadas para progredir. E quando o assunto é facilidade, o governo deve ser seu maior aliado. Já pensou em ter acesso a diversas funcionalidades que antes eram completamente físicas e burocratizadas, tudo em um só lugar? Ter controle de suas propriedades e saldos para um maior gerenciamento de suas necessidades? Pensando em você, a Arem visa facilitar suas aquisições e vendas de bens, a gestão de contratos e leilão de propriedades, além de proporcionar utilidades para os funcionários da União. Contratos inteligentes, transparência e segurança, metadados em um mapa interativo e inteligência artificial aliada a blockchain. Bom, imagina que você deseja adquirir um terreno público, com a finalidade de construir uma filial para sua empresa. Porém, possui um cotidiano muito atarefado e o único momento para ver essas novas possibilidades para sua vida é no computador. Sendo assim, você deseja procurar um meio para realizar seus desejos de forma remota. Esse meio, com certeza, é a utilização da plataforma Arem, que possibilita a incorporação de dados na blockchain pelo preenchimento de formulários simples, dashboards com os bens dominicais comuns e especiais. Bom, aqui está o protótipo de algumas telas e, além disso, a gente preparou um vídeo no YouTube. Vocês conseguem ouvir? Ouvir não, só ouvir. Não, não estamos ouvindo. Ok. Estão ouvindo agora? Não, não. Infelizmente, não. Você quer botar o vídeo para rodar e ir falando em cima? É, então, eu vou fazer isso mesmo. Deixa eu voltar aqui. É, então, vamos lá. Bom, a Arem basicamente proporciona a venda e leilão de patrimônios, oferecendo uma experiência personalizada e única para os clientes da União. Através de um aplicativo digital, que pode ser acessado de qualquer dispositivo conectado à internet e por qualquer pessoa, basicamente trazendo praticidade, facilidade e agilidade. A Arem conta com a tecnologia de contratos inteligentes. Por meio deles, é possível fazer transações de forma extremamente rápida, sem exposição de dados pessoais e com total adequação às necessidades dos clientes. Com o uso de dados fornecidos por relatórios públicos, a Arem proporciona uma experiência única e individualizada no processo de compra de territórios, a partir de uma inteligência artificial presente na plataforma. É possível visualizar os metadados do terreno em um mapa interativo e com a previsão aproximada do lance inicial do leilão. Por meio de contratos inteligentes, também é possível obter e enviar dados da célula blockchain. Sendo assim, podemos trazer informações como o tamanho do terreno, cidade em que ele se localiza, entre outras informações. Bom, finalizando, a gente vai falar um pouco sobre a escalabilidade da Arem. A Arem conta com características diferenciais, principalmente em relação à escalabilidade, além de centralizar as informações sobre os bens e garantir transparência.